E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje domingão, aqui na roça aqui. Dá uma olhada nessa linda natureza aí. Hoje a gente vai mostrar para vocês o almoço de domingo nosso aqui no sítio pessoal. Então bora para a cozinha pessoal. Isso aqui é uma maionese de batata doce. Tem a vagem, tem a cenoura, batata doce e agora a maionese. Quem está fazendo essa maionese aqui e esse almoço também é a senhora esposa aqui. O macarrãozinho ali ó, fumaciano e a maionese de batata doce. Agora eu vou mexer, eu pessoal. Jogando uma cebolinha agora. Não sei se pode mexer ou não. Vai mexer? Não sei se vocês já fizeram essa maionese de batata doce. Mas eu já fiz e vou dizer, fica muito bom mesmo. E agora o limãozinho. O limão tahiti que a gente tem aqui no fundo do quintal. Aqui pessoal ó, as cascas da batata doce, daqui a pouco a gente vai jogar lá para a galinha. E o limãozinho e o limão tahiti a gente jogou, misturado e misturado. Vamos deixar para a veia. Aqui um arrozinho pessoal, já está pronto. Salzinho. E é isso aí hoje. O macarrãozinho, o arroz e uma salada de maionese de batata doce. Agora vai para a geladeira pessoal. Agora vai ficar gelando aí, até a hora de nós comer. E aqui pessoal, a gente tem essa churrasquinha aqui, que a gente fez de tijolo. Aí, e a gente vai mostrar para vocês aqui o nosso assado. Aí ó. Isso aqui é uma pecinha de pernil, que a gente comprou no mercado. Pernilzinho de porco, a gente coloca essa assadeira aqui em cima, para dar o vapor e essa carne de pernil ficar suculenta. Agora a gente vai dar uma viradinha aí, ó. Perceba que macio pessoal. Olha aí, olha como que fica. Está vendo? Fica bem maciozinho. E vai vendo pessoal, como que o corinho vai ficando. Agora a gente virou, a gente vai vir aqui, ó. Vai colocar a assadeira aí em cima. O importante de você assar desse jeito, É que você vai dar apenas dois tombos nessa carne aqui. Aí você deixa a parte de baixo ficar igual aqui. E o couro igualzinho aqui. Agora você vai deixar mais ou menos 20 minutos aqui, ó. O que que vai acontecer? Ela vai ficar uma carne úmida por dentro, molhada, suculenta, e não vai ficar ressecada. O tempero foi simples pessoal. Alho, limão, pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal grosso. Agora vamos ver outra coisa. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês aqui. A gente vai explicar uma coisa pra vocês. Desse modo que a gente está fazendo, você não precisa... Como eu ia dizendo, Desse modo aqui, Você não precisa Jogar A gordura Nesse couro aqui, Pra ele virar Como se fosse um torresmo. Agora eu vou dar uma virada aqui Pra vocês verem Olha aí, ó Como que Ficou E tá ficando Porque ainda Não tá pronto do outro lado Tá branca ainda E tá suculenta Como eu ia falando Então Essa aqui É a peça Chave Tá vendo pessoal? Ela vai Cozinhando E a quentura Vai estourando O torresminho lá Tá Tá botar aqui pessoal E agora a gente Vai dar o final Do veredito Batata doce Já tá Bem geladinha A maionese Salada Batata doce Olha como que fica isso O macarrão Tá bem feitinho O arroz Bem sortinho E agora A gente Vai lá ver A nossa carne Pessoal Vou pegar meu garfo aqui E agora a gente vai Mostrar como que ficou Tudo isso aqui Agora a gente pode Afastar Essa aqui Ai ai Bem suculenta Mas eu quero Virar aqui Pra vocês Pra vocês Verem Ó Como que ficou O torresminho Ai Olha aqui pessoal Que que a gente Vai fazer agora Olha ai Que maravilha Tá pingando ainda Vamos colocar ela aqui E ó E ó Como que Ficou Show de bola Aqui pessoal Você pode colocar Um punhado Só de carvão Não precisa Exagero Olha ai Tá vendo Tá vendo Ela não fica Ressecada Fica bem suculenta Ó E a gente vai ficando Por aqui pessoal Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo Falou Aí Vamos comer A carne